Olá, coleguinha! Professor Walter Coelho aqui, ó. E aí, eu quero saber de você o seguinte, se você está em quarentena como eu, se tiver, eu quero saber tudo, deixa aqui nos comentários, tranquilo? Então, nesse vídeo aqui, ó, trago para você um triângulo retângulo, certo? Aqui é onde a hipotenusa mede x mais 5, os catetos medem 6 e x mais 3, certo? Vamos aqui encontrar o valor desse x aplicando o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certinho? Vou mostrar aqui para você, ó. A hipotenusa, certo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, dessa forma, vamos pegar aqui a hipotenusa, né, a medida da hipotenusa ao quadrado. Então, x mais 5 ao quadrado, ó. Isso é igual à soma, certo, ó, a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto aqui, ó, ao quadrado. Então, 6 ao quadrado com esse cateto aqui ao quadrado. x mais 3 ao quadrado. Belezinha? Tranquilo. Fazendo isso, agora é só conta, certo? Aqui, ó, temos aqui um produto notável. Temos o quadrado da soma de dois termos, certo? Isso aqui, ó, fica o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Assim, ó, aqui vai ficar o primeiro termo ao quadrado, né, x ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é igual, ó, temos aqui 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. Então, fica aqui 36 mais, e aqui, ó, novamente temos o quadrado da soma de dois termos. Aqui, vamos pegar o primeiro termo ao quadrado, ó, x ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, ó. Certinho. Aqui, ó, perceba que, aqui no primeiro membro temos x ao quadrado e no segundo membro temos o x ao quadrado. Se eu pegar esse x ao quadrado do segundo membro e trazer para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, já ia cancelar, né, x ao quadrado menos o x ao quadrado. Dá zero. Corta, corta. Então, no caso, já pode cortar, né? Ficando aqui, ó, 2x. Vezes 5, no caso, pegamos aqui 2 vezes 5, 10, 10x. 10x mais, aqui temos, ó, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Igual, aqui temos 36, ó, mais 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6x. Mais 3 ao quadrado, 9. Tranquilo. Aqui, ó, vou fazer o seguinte. Os termos que tiverem x, vamos colocar no primeiro membro. Os termos que não tiverem x, vamos colocar no segundo membro. Aqui temos o 10x no primeiro membro, vai permanecer, ó. Esse 6x que está no segundo membro, vou trazer para o primeiro membro negativo, ó. Menos 6x igual a 36, ó. Mais 9, esse 25, vou trazer para o segundo membro negativo, ó. Menos 25. Certinho? Ficando aqui, ó. 10x menos 6x, 4x, igual a 36 mais 9, 45. 45 menos 25 é igual a 20. Então, aqui fica 20, ó. Daqui temos que x, ó, x é igual a 20. Esse 4 que está multiplicando x aqui, ó, passo dividindo. 20 dividido por 4. Então, temos que x é igual a 20 dividido por 4, 5. Então, aqui, ó, encontramos o valor de x. x igual a 5. Belezinha? Missão realizada. Mas, né, vamos aqui, ó, encontrar o valor desses lados, né? Se x é igual a 5, aqui fica, ó. 5 mais 5, 10. Então, esse lado aqui, ó, mede 10. E esse lado aqui, ó, esse cateto vai ficar 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Então, temos aqui, ó, nesse triângulo retângulo, hipotenusa medindo 10, os catetos medindo 6 e 8. Tranquilinho? Belezinha? Então, é isso aí, colequinha. Espero que tenha compreendido aqui, ó. Certo? Espero que tenha gostado. Você que gostou, deixa aí, ó, seu like, né? Você compartilha aí com a sua galera para ajudar o canal, certo? Um forte abraço, valeu. E até a próxima. Fiquem em casa, não saiam, certo? Beleza? Tchau, tchau. Continue estudando. Tchau, tchau.